Gente, agora eu tô aqui no mato. A Cidinha não quis ficar lá na praça da cidade olhando. Ela dizia que queria ver a cidade. É do alto. Então nós subimos aqui no alto. Olha aí pra vocês verem, ó. Nós tá no meio do mato. Aí pra vocês verem, ó. Braqueara pura, ó. Tá vendo? Aí eu vou chegar na Cidinha. Vou olhando pra vocês verem. Olha ela tomando café aí, ó. Essa é a Cidinha, gente, ó. Ela já traz a garrafa de café. Né, Cidinha? Mostra pra eles a cidade lá, Cidinha. Ó, lá embaixo, né? Olha, gente. Que cidade maravilhosa, gente. Aí, ó, pra vocês verem, ó. Pra vocês verem como é linda a cidade. Viu? A Cidinha subiu no alto pra mostrar pra vocês essa maravilha de cidade. Né, Cidinha? É verdade. Guarda um cafezinho pra mim aí, Cidinha. Pode deixar com a gente o seu café, seu turno. É isso aí, Cidinha. Ô, Cidinha, ó. Pro pessoal, Cidinha. Tchau, galera. É isso aí, Cidinha. A galera merece que é... Sem a galera nós não viveremos. Nós vivemos com a galera. A galera que curte nós e nós agradecemos. Deus abençoe todos vocês. A Cidinha tá coçando o braço que mosquito tá comendo o braço dela. Aqui no meio do mato. Eita, senhora, mosquito comendo a perna. É, gachete aqui, galera. Tchau, galera. Fica com Deus.